Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Mulecada, hoje tá acontecendo muita coisa aqui na casa do Edu. Primeiro que tá tudo arrumado, né? Olha isso aqui. O meu quartinho tudo arrumado, eu ainda não desfiz a mala. Tem que desfazer, mas logo logo já vou ter que fazer de novo porque a gente vai viajar de novo pra Orlando. Não é muito tempo que a gente vai ficar no Brasil, mas eu tenho que desfazer isso aí, tirar isso dali e deixar tudo aqui arrumadinho no guarda-ruta. Também queria mostrar pra vocês que chegou um sofá aqui, que o Edu vai fazer meio que uma sala, ele colocou um tapetinho ali, o tapetinho é muito bom. É mais gostoso que minha cama, dá pra você deitar aqui e dormir. Não é verdade, Boquinha? Você dorme aí e eu durmo na sua cama. Não, mas deita no tapete pra você ver. Eu vi ontem, que lé, né? Não, mas dá uma deitadinha só pra você ver. Olha que da hora, mano. Que meia que eu vou ficar, hein? Só faltou uma tela aí, né? Então, né? Como chegou o sofá agora... Portugui vai comprar hoje. Eu vou comprar televisão coisa nenhuma. Vai, filho. Não vou, não. Eu vou aproveitar e vou comprar a cama pra mim. Oxi, o que você tá fazendo aqui, Abicó? Eu vou aproveitar e vou comprar a cama pra mim. O que você tá fazendo aqui, Abicó? Tô com sono. Mano, você já deitou esse colchão, velho? Abicó, você não tava em Orlando, não? Eu? Nem sei. Nunca nem vi. Longe de mim, menino. Então, outra coisa nova que eu queria mostrar pra vocês é o Abicó. O Abicó ficou com saudade, não aguentou ficar lá em Orlando. Não aguento ficar sozinho aqui. Eu quero ver você, hein? Tô com saudade. Ah, tem que ser sempre rodeado dos amigos, né? Vamos comer? Agora. O menino perdeu o sono na hora. Então, o Abicó, ele vai ficar aqui com a gente até o dia da gente ir embora. E ele vai voltar junto com a gente lá pra Orlando. Ele falou que tava com vontade, fazia muito tempo que ele não viu o Brasil. Então, a gente falou, ó, vem aqui pra casa, fica um tempinho com a gente. Pra você também dar uma passeada, igual a gente. E pra ele conhecer também, porque ele não conhecia, ele queria muito conhecer. Ele queria conhecer a BM, eu tenho que apresentar a BM pra ele. Pra ele dar uma voltinha depois. Ele queria conhecer a Porsche. Então, ele queria conhecer tudo aqui. Ele aproveitou e decidiu vir com a gente aqui. E tem outras coisas novas que estão aqui em casa. Primeiro, é aquilo que eu falei pra vocês no vídeo passado, que o Edu ia pendurar as placas dele e os prêmios dele, né? Olha só como ficou. Ele colocou a placa de um milhão dele de um canal. A placa de 100 mil. A outra placa de 100 mil. E a placa de um milhão do canal Amém. Que esse aqui é do canal principal dele, que vocês veem os vídeos direto. E esse daqui é de outro canal que ele tem, que é o canal Educoffee. Que ele chegou a postar alguns vlogs nele e tal. E esse daqui é a placa de lá. É a placa de 100 mil. E essa daqui é a placa de 100 mil do canal Amém. Ele também comprou aqui umas poltroninhas. Um sofá. E também tem aquela mesinha pra colocar lá fora do lado da piscina. Assim, quando a gente for fazer um churrasco. E ficar lá um negócio da hora pra poder sentar lá fora. Aqui, aonde tá tudo isso aqui, vai ficar outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero mostrar outra coisa que ele também pendurou. Ele não pendurou só essas placas. Ele pendurou também o livro dele. E a capa de... Ai, que menino bonito. Eu já falei pra ele que ficaria mais bonito eu. Tô zoando, Edu. Tô zoando, tô brincando. Mas o que vai ficar aqui é simplesmente isso daqui. Eu comprei uma mesa de ping-pong. Fazia muito tempo que a gente não fazia nada com ping-pong. O pessoal fala pra fazer um campeonato de ping-pong. E agora a gente tem uma mesa. Tem raquete. Tem tudo pra poder fazer um campeonato digno de ping-pong. E aí, Rabico, você manja de ping-pong? Tá aceitando o pedido aí, garçom? Quero três de filé, arroz e purê de batata. Agora. Você sabe por que ele colocou essa mesa aqui? Pra correr. Porque ele gosta muito do outback. Sério? Isso aqui é igual ao outback daqui? Eu não... Faz... Acho que cinco anos que eu não vou no outback no Brasil. O outback nos Estados Unidos é ruim, né? É horrível, horroroso. Aqui é maravilhoso. Faz muito tempo. O que é o portuguinho vai pagar o outback? O que é o portuguinho vai pagar o outback? Ele tá achando que eu vou pagar. Eu só pago... Nós dividimos em três. Em três eu pago. Tá bom. Divide entre o Portuga, entre o Luiz e entre o Fernando. Fernando é você. Você também. Não. Luiz... Eu não chamo Luiz. Se alguém conhece por Luiz, você conhece por Portuga. Então, esquece. Eu pago se dividir. Eu já falo. Eu já ajudo a pagar. Eu já pago tudo, não. Porque... Olha o tamanho dessa criança aqui. Ele já falou que ele quer almoçar tudo o que ele não pode comer lá nos Estados Unidos. Jantar o que ele não pode jantar nos Estados Unidos. Então, você já imaginou? O meninão tá cheio de fome. Eu sei disso. Ele falou assim no avião. Ô, moça, eu não quero comer não. Vou pra casa dos meus amigos lá. E eles vão levar pra comer em tudo quanto é lugar. Então, deixa que eu vou ficar com o estômago vazio pra arregaçar com tudo. Eu queria tanto comer Camilas agora. Camilas não tem aqui. De falda. Dois dias. Tá falando. Meu Deus, que saudade. Num arrozinho pegado. Rodízio de pizza. Rodízio de japonês. Rodízio de... Olha a cara do Tiff. Nossa, falou pizza, velho. Tiff, não deu muito bem. É ele. É ele que paga hoje. A rapicó, a rapicó que chegou agora. É, a gente foi tomar café da manhã hoje. Eu que paguei. Pagou nada. A gente falou assim, Tiff. Hoje, acho que você devia pagar o café da manhã. Ô, louco, mano. Não dá, não. Eles compraram o milkshake que custa 50 reais, que eu não sei o que. Ficou com medo lá, porque chegou um milkshake tão bonito que ela falou. Esse milkshake aqui é 50 conto. Não, mas você entrou lá já é 10. Sentou é 15. Pediu água é 30. Live desse knife. Me bichê que é 50. Não sei, mano. Qualquer lugar. Você tem dinheiro aí? Rabicó é gringa, ele trouxe dólar. É, eu tenho dólar. Vai dividir em três, a gente vai. Mas eu não tenho como dividir em três. Eu já desembolsei 50. Ih, sim. É, tô sem cartão, já desembolsei. Vamos almoçar logo, quer almoçar? Vamos, vamos almoçar. Cadê meu chinelo? Que que a gente vai? Acha aí, mano, que eu tô com fome, pelo amor de Deus. Alguém acha esse chinelo, meu amarelo? Acha esse chinelo aí. Qual é, Rabicó? Pega o chinelo, pega o chinelo do Edu. Pega o chinelo, chinelo do Edu. Rabicó, eu vou te levar pra comer lá em casa. Você vai comer o melhor miojo da sua vida. Aí eu gostei. Então agora, quando a gente vai levar o Rabicó pra almoçar, quando voltar, eu prometo que a gente vai montar isso aqui e vai experimentar essa mesa de pingue-pong. Porque eu comprei tudo, moleque. Aqui, ó. Vamos prestar as raquetinhas. Top. Aqui, ó. Comprei as raquetinhas, top. Bolinha. Tudo perfeito pra gente jogar um pingue-pongzão. Um bagulho louco. O que vocês estão fazendo aí? Mas vai erguer esse drone aqui. Vê se vai funcionar. Em cima da água, assim, arrasante. Sério? Pra ver se ele afunda e sobe. Não tava sabendo disso, não. Vai pescar com o drone? Você tá ligado que o outro do André Duval parou naquela árvore ali, né? E eu estraguei ele ainda. Você lembra? Eu lembro, você mandou o cara derrubar. O cara derrubou, foi segurar, não passou direto. Falou mal, mas tá dirigindo, né? Baixo, mano. Baixinho, vai. Gostou, né? Pra falar. Pra bater meu carro aí, ó. Bom, a gente saiu pra comer porque o Rabicoda fez oito horas de viagem e tava louco pra comer. Aí ele acabou com a comida inteira do lugar. Não tô mentindo, não, né? Não, você falou a verdade. Regaçou com tudo? Eu também. Comi pra caramba. Só eu que tô com fome, então? Caramba. Seu pai não tá te alimentando, não? Ah, velho. Ah, não. Acabei de comer uma pizza, né? Verdade, tinha pizza lá. O Renato comprou. Comprou. Nossa, que caramba. Acabei de comer uma pizza e tô com fome ainda. Ele tá pagando mesmo, Renato? Diz que tá. Ah, eu não comi essa pizza. Isso que é mais engraçado, né? Eu não via. Ainda comprou ontem, mano. Você não viu, velho. Você tava dormindo já. Eles esperam você ir pro seu quarto, fechar a porta. É, descobri agora. Você viu como é que é? Aqueles escutas, hein? Arroncando. Com vídeo de pizza. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou esperar os meninos subir o drone aqui pra gente poder ir lá montar a mesa de ping-pong pro Boquinha. Falou assim, ó. Monta esse negócio aí que eu quero dar um couro. Ah, tá falando que vai ganhar de mim. Eu não sou muito bom em ping-pong. Se fosse tênis, até ganhava. Mas vamos tentar dar brincada ali. Vamos ver o que vai dar. Olha, Boquinha. Vamos que eu vou dar um palmo no C ali. Se for saber montar, eu tô esperando o C. Ah, tô esperando o C. Se eu ajudar, eu, velho. Tô segurando aqui, ó. Ah, mas você não tá fazendo nada. Tô falando isso aí. Tô tirando a fita. Vamos assistir ele montando. Vamos assistir, vai. Ô, Lox, tinha que ajudar ele montar, ó. Por quê? Você foi pra ele ou ele veio? Boquinha, Boquinha, Boquinha. Ele vai querer jogar depois, né? Ele não vai jogar. Eu mastigo a bolinha e quero ver ele jogar. Ah, isso aqui não é difícil, não. Eu ajudo, pô. Aqui, ó. Pronto, ó. Eu que montei, viu? É sim. É sim. Montou. Não, tem uns parafusos. Agora não foi você que montou, não. Vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. Não é fácil. Vamos montar esse negócio aqui. Vamos ver como vai ficar montado. E vamos ver se vai rolar um ping-pong mesmo. Ficou pronta aqui a mesa de ping-pong. Raquetinha já tá na mão, bolinha. Boquinha já tá doido pra jogar. Ficou que tava doido pra jogar. Já foi embora? Tá correndo? Vai, vamos ver se não, você... Ah, joga que nem homem, ó. Eu tô com uma câmera na mão, você quer que eu faça o quê? Vai, pô. Ó. Olha, Boquinha. Então vai então, Boquinha. Agora eu tirei a câmera da mão. 1x0 no pai. 2x0. Ficou nervoso já, já ficou nervoso. Já tô nervoso, né? 3x0. Não, por quê? Queima. Bater na rede, queima. Assurou meu dedo. Bater na rede, vim pro meu lado, você perdeu. Você vim pro outro lado, você ganha. Então você volta o saco. Ah, entendi. E vamos supor, quando vai começar, a bola tem que sair desse lado, tem que sair daquele. Tipo, tem que fazer um x, tá ligado? Tá fora. 3x1, fora o show. Ai, já deu um efeito pra ver se a bola cair na mesa, não foi. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Ó, ligado, isso que é pra você, ó. Hum, ele quer inventar uns xing-ling ali, tá achando que... Meninão tá achando que é oriental, manja do ping-pong. Essa devolução tá meio... Eu já falei que você que foi campeão em Las Vegas? Eu sei. Tô sabendo. Ai, já. Tô assim, não vale. Acho que eu vou parar na sua mão, hein? O ganhador já é comigo? É. Valeu, ele tá. Ah, perdeu sozinho, ó. Não, pera aí. Vamos, o ganhador vai com ele. Vai, então vai. 0x0, até 5, faço pra ele. Então vai lá, agora tá valendo de verdade, o ganhador daqui pega o Renato. Vai dar só um aquecimento, só pra ele se sentir especial, tá ligado? Tá valendo, valeu, hein? Solta o tempo. 1x0, 1x0. 2x0. Vou boquinha dele, falo só mais desse jeito. 2x1. Vai lá, vai pra casa. 2x2, 2x2. 3x2. Ó, cheirinho da vitória. Volta o saco, né? Volta se passar pra cá. 3x3. Sacanagem isso aí, hein, tá? Tô vendo isso aí. Volta o saco, hein? Eu vou deixar ele de novo, porque ele é o dono da bola. O dono da mesa, da bola. Então vai. Eu ia deixar você ganhar, te dei uma chance, mas não deu. Vai, Natinho. Agora, moleque, ó, que é valendo dinheiro, ó. Tá aqui, ó. Valendo dinheiro. Valendo dinheiro, moleque. Vou mostrar como você faz. Vou mostrar pra você. Eu não vou ser prazer que eu peguei a bola. É, eu vou ser, né? Como você faz? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu passar aqui, desse lado, aqui, ó. Ué! Ah, uma, minha. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Tem que bater na minha primeiro? Tem. Segura certo, segura assim, ó. Na naquete. Isso. Assim não, assim não. Nossa! Tá valendo dinheiro, isso aí, mano? Ah, não é dinheiro. Acho que ele ia, ó. Porra, garoto! Caramba, fazia, mano. O que tá se achando ali, né? Tá 2x0, hein? Peraí, peraí, peraí. O pior é que ele tava com a raquete na bola, ele tirou a raquete da bola. Não entendi. É você, né? 25, cara. Ah, 30. Porra! 26 agora. Ah, não é esse aqui pra mim, não, ó. Ó, vou te jogar. Perdi, perdi muito dinheiro nesse jogo. Perdi dinheiro, perdi dinheiro nesse jogo. Minha vez, agora. Olha aí, Boquinha. É isso aí? Deixa eu tirar o que joga. Olha. Nossa senhora! Que oriental, rapaz. Tava escondendo o jogo. Esquenta não, esquenta não. É o que eu queria. Calma, Boquinha. Calma, Boquinha. Calma, ó. Ambro no diagonal, hein? Diagonal. Vai lá, vai lá. Vai agora, hein? Você pegou o meu esquema. Pode, de novo. Nossa! Meu Deus! Vai, Renato! Dois a um, hein? Três a um. Eu acho que eu tô contando errado. Tão vindo de quatro a um. Ah, tá, bro. Eu tava ganhando esse momento. Não vim que você já falou com os dois pontos, né? Quatro a um. Quatro a um, né? Que isso, mano? É isso aí, mano. Tá aqui, ó. O monitor é seu, mano. Tá na mesa. É seu, viu? Vou até colocar aqui. Não, deixa eu ver aí então, pô. Peraí, peraí, peraí. Eu só vou humilhar ele mais uma vez. Quatro a dois, hein, Boquinha. Fora o show, né? Cinco? Cinco. Passa a requete aí. Sou eu, mano. O que você vai fazer? Valeu, Eduardo Só assim que ele ganha de mim No pingue power É assim, ó Segura aqui assim E esses 3G você apoia no marquete Pra você não pata Pode ir? Pode Ae, é seu Com a minha mesa 1 a 0 Não, não sei que saia Ah tá Bateu 2 a 1 Então vem 3 a 1 3 a 1 Ó, devagarzinho 2 a 2 2 a 2 3 a 2 3 a 2 Avança 3 a 3 3 a 3 Nossa, eu achei que essa bola ia passar Entenderam o esquema, né? Agora é a quantidade preparada Olha isso Não, mas se bater você vai perder Não, 4 a 3 3 a 3 Tô jogando aí Ae! 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 A única disputa até agora foi o Boquinha, agora é revanche, o Boquinha ganhou uma e eu ganhei outra, vamos ver quem vai ganhar a terceira Nossa, você viajou nessa bola Eu achei que você ia buscar lá Fica marcando a orelha aí na troca Tola, tola Tola, não tem saco? 2x0 Calma, não é? Fica marcando, hein, amigo? 3x0, tá feio Entrega a besta 3x0, entrega a besta 3x0, entrega a besta 3x1, emocionou Emocionou, Bino Vai, 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 vai O que tá acontecendo? É, mas ninguém tem nada a ver com essa Ele tá brava Esse fome era meu, hein, meu irmão Caminho, ele rouba Ô, não valeu não, minha árvore Segura o meu palácio, hein? Ô, Bino, bota o segundo meu palácio Ó, quem tá com fama de Pedro Henrique Isso aqui, ó Foi um guardeiro Descriação com tudo É meio 3x3 Aí, você vai conversar, né? Nossa Parece que tá comigo de boca Se fodeu um pouquinho Se eu perder, o que eu faço foi, né? Bota 3 Mete muito pra ganhar o jogo Nossa, gostei Nossa, que viado Toma Que viada Toma Toma Não valeu, não valeu Você pagou pro Renato peirar Nossa senhora Ô, tá feia a situação, meu Pô, ele fez a mesma coisa no quarto do Edu Filho da da mãe, mano Bom, Boquinha, não deu pra ser O cheiro tá aqui, mano Foi o Renato mesmo Eu tô falando de cheiro, tá ali? Bom, gente Foi isso, o Boquinha não aguentou Agora a gente vai continuar jogando aqui na mesa de ping-pong E é nóis, depois eu volto a hora que a gente for comer Agora eu posso jogar sério? Você queira que eu jogo desse jeito de novo? Vou dar um couro nele Depois eu vou falar A câmera vai estar nele e ele vai falar o que aconteceu Não pode mentir Então tá bom Ô, 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 ô Eu fui sem querer, velho Tava do lado do meu Já ficou de dia a rapaziada aqui Bom, rapaziada Acabou ficando tarde A gente dormiu, os meninos foram embora E aí eu esqueci de terminar o vídeo pra vocês aqui Falar pra vocês o que aconteceu Espero que vocês tenham gostado aí da mesa de ping-pong Dá pra gente fazer um campeonato Se vocês querem que a gente faça um campeonato aí de ping-pong Que provavelmente eu vou ganhar Porque eu tô ganhando de todo mundo Ninguém mais ganha de mim Pra você ter noção, eu fiz filinha Fiz um, depois outro, depois outro, depois outro Eu não saí da mesa Tá ganhando de todo mundo Então se vocês querem que a gente faça um campeonato aí, mano Já sabe, likezão pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Hoje é um dia muito importante Então se você quer ver o que vai acontecendo no dia de hoje Porque hoje vai ter um negócio muito louco aqui em casa E vocês não estão ligados Então, mano, se você quer ver, já sabe Se inscreve no canal, deixa o like Pra saber que vocês querem ver esse próximo vídeo E também querem ver o campeonato de ping-pong E as outras coisas que vão rolar aqui na casa do Edu É nóis, então Beleza, rapaziada, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, likezão pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou no Nenso, um forte abraço Falou e fui!